O que é o Jota Privado? A oposição diz que queremos sentar com o presidente da república, queremos dialogar com a liderança do MPLA, é um país que está em causa, não são os nossos orgulhos. Os partidos da oposição com representação parlamentar manifestaram esta sexta-feira a sua preocupação com o ambiente político que se vive no país, defendendo o regresso do diálogo como saída da crise. E afirmando que, como angolano, enquanto deputados, nem com responsabilidade também acrescida, estão dispostos a contribuir para a busca de soluções. A oposição mostrou-se igualmente disponível para sentar com o presidente da república e para dialogar com a liderança do MPLA, pois é um país que está em causa, não os orgulhos partidários. A conferência de imprensa dos deputados da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Casa C.I, do Partido de Renovação Social, PRS, da Frente Nacional de Libertação de Angola FNLA, e deputados não integrados em grupo parlamentar, representados pelo líder do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola, Unita, Liberti XIACA, surgiu depois de o presidente da república ter declarado, na quarta-feira, que os protestos de milhares de populares que durante a paralisação dos taxistas queimaram um comitê de ação do MPLA, incendiaram um autocarro do Ministério da Saúde, cortaram várias estradas com pneus e os outros materiais a arder, apontavam para a materialização de um macabro plano de ingovernabilidade, através do fomento da vandalização de, bens públicos e privados, incitação à desobediência e à rebelião, na tentativa da subversão do poder democraticamente instituído. Liberti XIACA disse que a oposição pretende partilhar propostas de soluções, depois de identificados, em cooperação com peritos, os problemas que afetam a atual situação política e social do país. Segundo o deputado, o caminho seguido pelos angolanos na luta pela independência não foi o desejado, nem o pós-independência até 1991, caracterizado por divisões, ódios, exclusão, de hegemonismo, de injustiças. O caminho que seguimos como angolanos de 1992 a 2002 não foi diferente dos primeiros anos de independência, também vivemos situações difíceis, de guerras, de ódios, de divisões, referiu. Em 2002, prosseguiu o deputado, os angolanos decidiram de modo, consciente trilhar um novo caminho, o da consolidação do Estado Democrático de Direito, apostar na boa governação, lançar as bases para o desenvolvimento sustentável do país, desenvolver uma competição pelo poder de modo leal, sempre nos marcos da Constituição e da lei. Vivemos momentos não muito bons também de 2002 a 2017, apesar de vários retrocessos, alguns avanços, recuos, avanços tímidos. Tivemos três processos eleitorais, nestes últimos anos de paz, salientou. O líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição frisou que em 2017 o país conheceu uma mudança na liderança do Estado, iniciada a nível do partido que governa Angola há 46 anos, o que alimentou expectativas. Criou esperança de que Angola podia de forma efetiva caminhar numa perspectiva de unidade, de respeito, pela diferença, podíamos todos construir um Estado de direito democrático, com respeito pela diferença, pelos adversários políticos, portanto, de 2017 a 2019 o país efetivamente experimentou abertura, é importante assinalar isso, disse. Contudo, considerou, de 2020 para cá, os angolanos sentiram, notaram e constataram um recuo nos ganhos que o país tinha registado. É a nossa preocupação, profunda que o país não pode enverdar pelo caminho do passado, de hostilização dos adversários, a exclusão de competidores, o país não pode abraçar um caminho de politização ou de partidarização das suas instituições, particularmente o poder judicial, um dos pilares do Estado de Direito, frisou. De acordo com Liberti Chiaca, quem governa precisa de promover uma cultura de tolerância, de respeito, através do diálogo, institucional, informal, sempre partindo do pressuposto, tanto daqueles que governam como os que estão na oposição, são servidores temporários. Estamos profundamente preocupados, porque nos últimos dois anos, as conquistas dos primeiros dois anos de mandato do presidente João Lourenço, infelizmente, foram abaladas, o país tem sofrido, o nosso Estado de Direito tem sido, abalado por sucessivas violações, mas nada está perdido, temos tempo, condições, disposição, disponibilidade e energia, sobretudo, animados pelo patriotismo de invertermos o quadro atual, advogou. O líder do grupo parlamentar da UNITA sublinhou que, como angolanos, e particularmente como deputados com responsabilidades também acrescidas, estão disponíveis... E a família do Luís Féz, se vocês curtiram, sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partindo o vídeo comentem, porque se está na notícia, vocês não sabem, então, se estão na notícia. A nossa campanha para a família de estudantes, para a família de J-Loco, a família desses gatunos, todos os carregos, o trabalho do grupo continua, os nossos contatos para a parceria de divulgação e a agência estão na descrição dos nossos vídeos, e espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham gostado.